A gente vai fazer um risoto de queijo agora. Aqui tem um litro de água com caldo de legumes. Aqui tem sal. Aqui tem o arroz. O arroz é desse aqui. Depois a gente vai tirar ele do saquinho. Aqui tem o vinho branco seco. Olha aqui, vinho branco seco. Aqui tem açafrão. Aqui tem manteiga. Manteiga não, é margarina, né? Mas quem quiser pôr manteiga, pôr manteiga. Aqui tem meia cebola ralada. Aqui tem 20 ml de azeite. Aqui tem queijo ralado. Queijo ralado. E aqui tem provolone. Ralfolone com queijo prato. Todos os dois, picadinho. Ralado. Você pode fazer do jeito que você quiser. Tem que ser essa arroz própria. É que é pra fazer risoto. Porque o outro deixa o risoto muito mole. Então tem que ser essa arroz aí. O que a gente vai fazer agora, pra mostrar pra vocês o processo, como fazer. Porque é delicioso. Azeite. Vai colocar. Agora é dois colheres de manteiga. Dois colheres de manteiga. E já vamos também colocar a cebola. Colocar a cebola. A cebola tá ralada. Vai acessar do jeito que vocês quiserem. Vai ficar bem temperatinho. Porque agora ele já vai colocar o arroz. Vai colocar o arroz agora. E ele se enravar. Estou achando pouco. Não sei se é pouco. Vamos temperar agora. Vocês colocam o tempero que vocês quiserem. A gente vai colocar o arroz agora. A gente vai colocar o arroz agora. Mas não vai colocar o arroz. A gente vai colocar aqui o vinho branco. Aí vai deixar evaporar um pouco o álcool. E vai colocar o caldo de legumes pra cozinhar. Olha, colocou um pouquinho de caldo aí. Agora vai deixar aí cozinhando. E vai colocando aos poucos. Porque for colocar os queijos, eu falo pra vocês. As burbuzinhas, a gente vai colocar a manteiga agora. Vai colocar a manteiga agora. Essa manteiga é só pra dar um brilho. Bolônio, queijo prato. Olha. Vamos colocar o queijo pro lado. Olha. Deixar só assim. Daí eu vou colocar o cheiro verde. Pela vez não. É só um pouquinho de cebolinha, ó. Só pra dar uma... Um tchan. Então tá pronto. A gente vai saborear agora. O vídeo de hoje é esse. Fico com Deus. Um beijo e um abraço.